Já sofreu preconceito? Caralho, mano. É bom que eu podia desenvolver a pergunta, mas não vou. Cara, isso aí... Você tá achado de maconheiro, né, mano? É, foda. Sofre muito. Pô, mano, toda hora me chamam de maconheiro, mano. Aí tu sofre com isso? Pô, eu fico mal. Vai tomar no teu c... Vai tomar no teu c... Já põe ele pra caralho da polícia. Vai tomar no c... Eu não tô comparando. É, isso aí eu tô gastando. Até porque eu fico... Até porque eu vou lá, fumo meu baseado e esqueço. What?